Seguimos juntos aqui com os Pingos nos Is, ainda falando sobre a eleição presidencial norte-americana. Quais podem ser as consequências de um eventual governo Biden? Uma delas, por exemplo, é que o democrata já prometeu voltar ao Acordo de Paris. No Twitter, ele anunciou, abro aspas, em exatamente 77 dias um governo Biden vai voltar ao acordo. O Acordo de Paris é um compromisso para supostamente reduzir o alegado aquecimento global. Trump considera o acordo injusto com os países desenvolvidos, já que países em desenvolvimento também são responsáveis por parte da poluição. Aqui no Brasil, há, claro, a questão da Amazônia. Já falamos sobre isso aqui no programa. Além disso, políticos já tentam colar em Biden para forçar uma polarização com Bolsonaro, que declarou apoio a Trump. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que o Estado vai abrir um escritório nos Estados Unidos caso o democrata Joe Biden vença as eleições norte-americanas. A representação seria sediada em Nova Iorque e teria o objetivo de prospectar investimentos. Fiusa. Em relação ao governador de São Paulo, João Doria, é coerente ele afirmar que vai abrir um escritório comercial de São Paulo em Nova Iorque, no caso da vitória do Biden, porque o Biden é o representante da China nos Estados Unidos, é representante desse avanço obscurantista chinês, que está querendo comprar o Ocidente barato. A China, a ditadura chinesa, mãe, mentora espiritual do lockdown, esse totalitarismo fantasiado de medida sanitária. E o governador Doria já abriu o escritório em São Paulo e em Xangai, na China. Então, eu acho que ele vai seguir a coerência dele no que ele acredita, né? Sobre modelos de desenvolvimento, relações, democracia, é a diretriz que ele tem seguido. Mas se você me permite, Vitor, para comentar um pouco mais o que significa essa que seria a onda democrata, que eu considero uma onda parasitária, como já citei aqui, uma federação de lobbies. Se você me permite, eu pediria à Ana que ela repetisse a citação a essa opinião de um jornalista do New York Times sobre o que está acontecendo entre os eleitores das camadas das minorias, especialmente dos negros, Ana, se você pudesse repetir. Vamos lá, Fiuza. É o Charles Blow, do New York Times, ele disse o seguinte sobre o número absurdo das minorias votando em Donald Trump. Aspas. Isso é pessoalmente devastador para mim. O número de votos negros em Trump cresceu muito. Também o número de votos da comunidade LGBT, que duplicou desde 2016. A porcentagem de latinos e asiáticos também cresceu muito. Mais evidências de que não podemos depender da América marrom, da América negra, para acabar com a supremacia branca. Algo mais, Fiuza? Você vê, Vitor, e Ana? Pois é. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, uma declaração como essa, para mim, pessoalmente, é um negócio que dá náuseas, né? É um negócio América marrom, onde estão aí os guardiões da democracia, os vigilantes, as patrulhas implacáveis em relação àquelas pessoas que não respeitam as minorias, que não respeitam os direitos humanos. Este jornalista do New York Times, ele não tem o menor respeito pela democracia. Ele quer apenas o poder, ele que eu digo é o que ele representa. Ele não é um candidato, mas ele é representante do que seria a classe dos humanistas, dos democratas contra o fascismo, não é isso? Contra aquele poder reacionário. Pois bem, ele não tem o mínimo apreço pela democracia, pela ideia de democracia. Porque ele quer dizer como as minorias devem votar. E se as minorias têm um ganho de qualidade de vida, como tiveram nos últimos quatro anos, e votam coerentemente com isso, ele deseja dizer que elas estão erradas. Ele deseja afirmar o seu ponto de vista autoritário para afirmar o poder, que é um poder não orgânico, não democrático, que o beneficia, como disse no programa de ontem. O ex-partido democrata, que é essa feira aí de bijuteria chinesa, hoje, ele não tem mais nada a ver com aquele legado de John Kennedy. Ele é um lugar onde pessoas afetam preocupações humanitárias e democráticas para exercer um poder particular. Portanto, sempre que você ouvir hoje o Partido Democrata, Joe Biden, você saiba o seguinte, este é o avanço tirânico de uma elite, de uma elite. É a Jane Fonda dizendo que a Covid é um presente de Deus. Ou seja, eles querem quebrar organicamente a sociedade com o lockdown, com violência, e com esse tipo de manifestação, negando, deplorando a manifestação democrática de negros, de gays, como estão citados aí naqueles grupos, de latinos, para dizer, para impor o que é o seu ideal tirânico de poder, fantasiado de democracia. Ou seja, negros, gays e latinos são uma cenografia para essas pessoas que hoje se apresentam como democratas. Eles são ali as vaquinhas de presépio de uma ideia que não beneficia essas minorias. Eu acho, Vitor e Ana, que com uma fartura de demonstrações de hipocrisia como essas, se o grande público ainda não entendeu o que está em jogo, não vai mais entender. Luciana, queremos ouvi-la. Bom, enquanto o Fiusa estava falando aí, chegaram duas informações importantes aqui que eu queria dividir, Vitor. Uma é de que a campanha do Donald Trump agora consegue uma vitória importante numa corte da Pensilvânia, onde algumas cédulas faltando informações de identidade do eleitor foram colocadas de lado e não serão contabilizadas. Essa é uma notícia importante. A outra notícia importante é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou agora agentes armados federais para agora irem para esses centros de contagem de votos, onde eles acompanharão ali a contagem nesses centros aí que estão trazendo polêmica nesses estados-chave. Então, isso é uma informação importante que o Departamento de Justiça aprovou, que esses agentes armados investiguem e estejam nesses centros onde há muita polêmica. Bom, Vitor, mais uma, enquanto a gente fala, chega aqui mais uma notícia. Existe um vídeo do candidato democrata Joe Biden, e aí é um vídeo que rodou durante muito tempo as redes sociais, onde ele diz, e aí a gente não sabe se é uma gafe dele ou se foi um sincericídio, como a gente brinca, onde ele fala que nós colocamos uma força tarefa extensiva juntas da maior organização de fraude eleitoral da história da política americana. Esse vídeo agora, ele está sendo censurado pelo Twitter e pelo Facebook. Todo mundo que tenta colocar esse vídeo tem a conta bloqueada. Mais uma vez aí, as plataformas entrando, como nós explicamos ontem, como editores e não apenas distribuidores. Uma pena ver isso tudo, né, Vitor, na maior democracia, no país mais livre aí do mundo. Que coisa, hein? E você, Zé, o que nos diz aí sobre as possíveis consequências de um eventual governo Biden, especialmente aí na área ambiental, com a Amazônia, essa possibilidade da volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, e também essa iniciativa aí do governador de São Paulo, João Doria, da abertura de escritório nos Estados Unidos no eventual governo de Biden, Zé? Olha, um eventual governo do Joe Biden, eu digo eventual porque ainda não está confirmado, apenas projeção de possibilidade de vitória dele, não vai mudar muito, não. Essa história aí da Amazônia é blá, 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 para artistas, os artistas que apoiaram a campanha dos democratas nos Estados Unidos. O Brasil tem a soberania da região amazônica, do Pantanal e do Cerrado, existem outras regiões muito importantes para a preservação ambiental por aqui. Isso é muito claro. O presidente Jair Bolsonaro, em nenhuma negociação, vai abrir mão desta soberania. Sobre essa história aí de votos entre latinos, entre negros, eu acho isso também meio blá, blá, blá. Porque veja bem, como se o Donald Trump aumentou o voto entre latinos, aumentou o voto entre negros, aumentou o voto entre LGBT, e está perdendo em número de votos, né? Então, na verdade, todo mundo aumentou o número de votos em todos os lugares. Houve uma reacomodação, que eu repito, os dois partidos, os dois devem se reunir ali, os seus líderes, e repensar o que fazer. Sobre o João Dória, até parece que ele está querendo abrir um governo paralelo. Nós, da periferia do estado de São Paulo, aprendemos que São Paulo é a locomotiva do país. É o estado que, se ficar independente, por exemplo, ele figura ali entre os 20 maiores países do mundo, né? Mas não pode ser um governo paralelo montar um escritório para tentar se contrapor ou mesmo, vamos dizer, concorrer com o Brasil no exterior é, no mínimo, uma inocência. Não consegue. O Brasil é muito mais forte porque é unido e inclui, inclusive, o estado de São Paulo. E isso não é possível. Sobre o Acordo de Paris, eu acho necessário. É preciso fazer um acordo de proteção do meio ambiente. São as cláusulas que são discutíveis, né? O que deve ser discutido é quem entra com o quê, né? Não pode, no Acordo de Paris, os países industrializados pagarem a mesma coisa de países que fazem a proteção, como é o caso do Brasil. Coloca o Brasil entre os países que fazem a proteção e tem que receber por esse acordo e ser tratado de forma diferente. Eu acho o Acordo de Paris necessário. O que tem que ser discutido, na verdade, é o conceito. E as cláusulas desse acordo, isso é fundamental. Agora, os Estados Unidos, eles exerceram, vêm exercendo aí ao longo da história, uma liderança mundial que tem um preço. Toda liderança tem um preço. Mas um país que lidera mundialmente, ele paga um preço muito grande. Eu vi isso no esforço do Brasil ali na era do Lula para tentar fazer uma liderança regional aqui e abriu mão, exportou corrupção, fez o diabo. E isso custou muito caro ao Brasil. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump viu o preço que estava pagando, né? Um dos preços mais caros desta liderança é em armamento. A indústria bélica, ela é muito forte, tem que ser alimentada. Mas os Estados Unidos gastam muito, muito com guerras e com armamento. E é preciso. É um país que tem que se defender, né? E o Donald Trump viu isso e o olho dele percebeu, inclusive, o posicionamento chinês, posicionamento chinês com relação à disputa de indústrias americanas. E ele percebeu, ele percebeu um pouco tarde, porque os chineses aumentaram muito a pauta de exportação, inclusive, para os Estados Unidos. E isso acabou provocando pruridos, disputas ali internas e tal. Agora, Ana, realmente, ninguém, os democratas não aceitaram a vitória do Donald Trump, como agora os republicanos não aceitariam a vitória do Joe Biden. Porque isso é natural, numa disputa tão acirrada assim, que ainda fiquem os remanescentes. E se o Biden for o que eu ainda não acredito, acho que a eleição está aberta, se ele for eleito, ele vai enfrentar uma resistência e uma oposição muito forte também, né?